Fala galera, estamos aqui na Seleção Brasileira e vamos ganhar a Seleção Russa, hein? Vamos com tudo! Nós vamos ver com os outros, e eu acho que a parê vai se ver. Nós vamos com a Seleção Russa, vamos com todas as pessoas. Vamos! Vamos, vamos! 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 É um barão. Aaaaah! Minha ideia é essa? Não sei mais! É um cara gritando, mano. Na moral. É um cara, um cara gritando. Não, mas é animal. A variante do teto. Ele lama. A cama? Lama é aquele aqui. Como a alpaca, como a alpaca. Como é? Mas é de novo. Paca! E, cara! Ah! É lma! É lama! É lama! Lama! É lama! É lama! Você escreveu em . Eu acho que é lama. É lama! É lama! Aí lama! É lama! É lama! Lama! Já é lama! Vamos lá! É lama! Você vai lá? É lama! É lama! É lama! É lama! É lama! É pra você ver? Come on, come on. Cã? 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 B名, eu... Eu já disse antes, porque ele... Cã? COSÌ! É o meu irmão, ela também dorme. Espere, é o problema com o pedaço, ou não? Será que já valeu? Acho que já valeu. Mas assim, desse jeito? Brava, hein? Brava, hein? Parece que era um gol, hein? É o que já valeu. É o que já valeu, ou o que já valeu? É o que já valeu, né? Ele poderia fazer isso. Mas é uma abanada, mas é um pouco mais fácil. É o que você pode fazer. É uma abanada? É uma abanada. Ele é um abanada. É um abanada. Uuuu, já valei. Coroche, eu... Davaite, eu tô tóchina, eu tô coala. Vamos na coala, stai. Coala. Que que serve? Vamos chutar em coala. Já valei? Vai. Já valei. Coala. COALA! Oxe, nunca vi na minha vida. Isso aqui não existe no Brasil não, Henrique. Não existe, irmão, não é sem Brasileiro, que loucura. Parece um porco, pai. Eu pensei que era porco no começo. Posso me ligar? Dizendo a brasileira? Sú, ele tem um brasileiro de água. Não há brasileira de água. Parece um rôqueiro. Mas, realmente, na parte do que é um válido. Sim. Você sabe o que é? É um lince, eu acho. É tipo um gatinho, tá ligado? Ele só queria um gato desse. Então, valei. Não é girofa, né? Não, não é girofa, é 100%. Não é girofa, eu não sei. Você sabe o que é meu estilo? Eu nunca vi na minha vida pensava que é coala. Coala, pode pivá-se quando pivá-se? Não. Não é girofa. É um lince, né? É um lince, né? É um lince. É um lince, né? Isso é um lince, né? Aí, Nogue, aí, Nogue. Mas como é que vai contar um gato desse aí, velho? Não ia querer um desse. Não chega não, pai. É um, mano. Ele precisa querer um desse. Eu tô brincando com dois tantos sem coxa. É, YouTube, YouTube, video, yeah, I, I... Smech no concert de Traxiana. Tu tá papukiu, Igor. Tu tá variando, tu tá burbador. E, me parece que é suricata. Parece um gato, né? Que chuta vai. Que é lontra? Lontra é um negócio grandão, que é a lontra. Ei, não é lontra, não, por isso aí. Viando também não. Deixa, deixa eu provar. Eu acho que é suricata. É suricata pequenininha, né? É, se grita fininha fininha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é suricata, Igor? É suricata. Suricata, vai, suricata, tudo. Vêdra? Isso é um gato. 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 Vou cumprir. Vou cumprir. É um gato. É um gato. É um gato E, arrume, a Wrame. Esse é igual. Feio, não é? Não, não é? Isso é morso, não? Isso é morso, não? Udá! Udá, raga-tá, Alí? Zazamai a sapca! E aí o após? Udá! 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 Que doido! Bota um cachorro, um gato aí, um rato, um barato, aí eu vou saber. Isso era do meu conteúdo, Leandro. Yolo! Não, não, não. Não, não. Tem que ver com isso, de repente, com a liga-tá? Tem que ver com a liga-tá? Não, não. Não, não. Não, não. Tem que ver com a liga-tá? Não sei se que acontece. Tem que ver com a liga-tá? Nunca vi essa bomba mesmo. Não sabemos isso. Nunca vi esse animal. Mãe minha... Nunca vi esse animal. E aí? 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 E aí?